Meu nome é Felipe Balque da Silva, tenho 25 anos, moro na cidade de São Paulo, na minha primeira vez aqui no evento. Eu conheci o WordPress através de um amigo meu que trabalha com programação. Logo após começar a minha faculdade de marketing, resolvi aliar as duas coisas e hoje eu trabalho de marketing digital. Eu espero que esse evento seja muito bom e que agregue muito, muito nos meus conhecimentos e que eu saia daqui muito melhor do que eu já sou.